Olá, a partir de agora você acompanha algumas das notícias que foram destaque em bei.net.br nesta quinta-feira 20 de maio. Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na BR-153 em Caça Pava do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro que os dois estavam saiu da pista e colidiu em uma árvore. Em Santa Maria, após um abril com nove assassinatos, a cidade deixa a lista dos dez municípios com redução no número de homicídios no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a cidade tem uma redução de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido em agudo na região central. Os dois foram flagrados com drogas. A ação faz parte da continuidade da Operação Forasteiros, realizada em agudo durante a semana. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse agora bei.net.br e siga as nossas redes sociais Facebook e Instagram arroba bei.notícias. Até a próxima!